Oi, gurias! Tudo bem? Meu amor tá aqui. Olá, gurizada! Meus filhotes estão aqui atrás porque estamos indo aonde? Dá uma voltinha, gente, na orla da praia, porque ninguém aguenta mais ficar em casa. Faz mais de um mês que os cachorros não saem de casa. A última vez eu gravei, inclusive, que a minha mãe tava aqui ainda. A gente foi só dar uma voltinha com eles. E aí a gente vai ver se dá uma voltinha por lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá desesperada pra ver o movimento, né, minha filha? Sair um pouco de casa, desentocar. Eu tô toda descabelada porque as janelas estão todas abertas pra entrar vento. E estamos aqui, máscara, tudo certo. E vamos andar um pouquinho pra... Ai, gente, sair um pouco de casa, caminhar um pouco ao ar livre, porque olha, não é fácil, viu? Meu Deus do céu, quando que isso vai acabar? Né, gordo? É com o canal? É com você. Ah. Então é isso, gente. Quero gravar um pouquinho do vlog do meu final de semana. Espero muito, muito que vocês gostem. Fazia tempo que essas crianças não viam um marzão dentro. É esse, né? Aqui é muito, muito lindo, gente. Ó. É uma pracinha assim, ó. Aqui é a Praia da Costa. Nossa praia favorita. A gente sempre vem passear aqui. Acho que tá dando um pouco de vento pra vocês. Ai, o cachorro latiu e ela já tem que olhar. Chegamos da praia e olha só o que estou fazendo. Um cachorro quente pra gente almoçar. Almoçar é essa hora, né? Mas tudo bem. Aqui tô fazendo a batata pra fazer o purê que o Bruno gosta. E aqui tô cozinhando algumas salsichas. Que na verdade eu já tinha colocado ali, daí eu esqueci. Daí voltei pra cá. Pra cozinhar. E eu gosto de sempre deixar ela mais macia. Então enquanto cozinha a batata ali, cozinha a salsicha. O nosso molho já tá pronto aqui também. Nosso almocinho de sábado. Nosso almojanta de sábado. Gente, eu não tenho mais vergonha na cara, não. Eu comi o cachorro quente e esqueci de mostrar pra vocês. Meu Deus, eu tô esquecendo como é ceboleirinha. Esqueci, gente. Mas comemos o cachorro quente. Agora estamos aqui, ó. Em família. Pérola, canela, Bruno. Estamos todos aqui no sofá de boas. Tá friozinho. Frio não, mas assim, tá fresquinho, sabe? Aí a gente tá aqui assistindo TV. Relaxando no nosso sabadão. E se a gente fizer alguma coisa legal depois. Ou se a gente assistir algum filme legal. Eu também mostro pra vocês. Por enquanto estamos aqui. Eu tô assistindo vídeo no YouTube. Gente, terminei agora de assistir o show do Luan. Eu ainda não tinha visto. Porque tem na Globoplay. E eu não tinha visto ainda. Porque eu não tinha Globoplay. E agora eu tenho. Então assisti. A primeira coisa que eu fiz. Eu assisti o DVD Viva do Luan. Que eu não tinha assistido até hoje. Aí eu comecei a assistir com o marido, né? Com o noivo. Terminei de assistir com a cachorra. Tá ela dormindo aqui. O canela tá dormindo ali. E agora eu vou tomar um banho, gente. Hoje não vou lavar cabelo. Porque amanhã eu não vou gravar vídeo nem nada. Ai, daqui a pouco tem UFC. O Bruno vai querer assistir. E aí eu vou ficar aqui com ele também. Então, bora pro banho. Bom dia pra você que foi dormir. Se despediu ontem à noite nesse sofá. Acordou nesse sofá. Não, mas a gente foi dormir no quarto. Tudo certinho. Hoje é domingo. Já passou do meio-dia. A gente ainda nem almoçou. Nem sei o que a gente vai almoçar. Provavelmente cachorro-quente de ontem. Porque sobrou pão. Então, provavelmente a gente vai almoçar o cachorro-quente. Temos um filhote aqui. Temos outra filhote aqui. E queria dizer pra vocês que Vou gravar um próximo vídeo. Opa, coloquei a mão na câmera. Vou gravar um próximo vídeo contando mais um pouco sobre isso. Mas a gente vai mudar um cantinho aqui em casa. Estou super ansiosa. Eu acho que amanhã a gente vai numa loja Ver as coisas de decoração. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Vai ser um diário da decoração fora de época. Mas é porque a gente quer organizar um cantinho aqui em casa pra mim. E aí eu vou gravar pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Agora o Bruno foi lá em cima tirar uma foto do negócio. Aí eu tenho que ir ou ir na loja Pra ver se vai dar certo o que a gente precisa. Ou a gente vai mandar fazer um móvel com o marceneiro. Mas eu vou contar tudo pra vocês no próximo vídeo. Tá bom? Então aguenta aí que vai ter novidade. Eu acho que meu sobrenome Deveria ser também Que é essa ansiedade basejo. Porque já resolvi. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria mudar um cômodo aqui em casa? E que eu ia amanhã nas lojas? Eu e o Bruno já decidimos comprar tudo pela internet. Já encontramos o que a gente precisa Num tamanho que a gente precisa Do jeito que a gente quer Num valor barato. Bem mais barato do que em loja. Geralmente em internet as coisas são mais em conta mesmo, né? E a gente já comprou. Então quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Então vou deixar um suspense no ar. Mas quando chegar eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que a gente vai fazer aqui em casa, tá? E agora olha só o que eu estou fazendo. Agora eu vou almoçar cachorro quente. E vou mostrar, já que ontem eu esqueci. E meu gordo tá aqui. Bom dia. Oi. Tá onde? Noite. Tá com preguiça? Total. Nossa, a gente combinou de andar de bicicleta. Pergunta se a gente vai. Fica assim, fica assim. Olha o tamanho do cílio. Fica com os olhos fechados. Olha o tamanho do cílio dessa criatura. Deus, lembra disso quando for fazer meus filhos, por favor. Porque tudo é crente. Idiota. O cabelo, a barba, o cílio. A orelha. A orelha. Aqui tem cachorro quente. Pãozinho, que eu como, adoro com pão francês. Tem milho. Muito bom. E batata palha. Só eu que vou comer, o Bruno não tá com fome. Não sei o que aconteceu. Tá doente, eu acho. Né? Tá doente. Ih, tem alguém esperando um papá aqui. Tem alguém esperando um papá aqui. Aí, gente, tô aqui no sofá, na preguiça. O Bruno tava aqui comigo até agora. Agora são quatro e meia da tarde. A gente tá assim, ó, na preguiça hoje. Nossa, jogado no sofá. Mas o Bruno subiu pro escritório. Ele foi jogar um pouquinho de play. E eu quero trabalhar. Ali tem meu notebook, eu quero trabalhar. Mas antes de trabalhar, pra eu não ter que começar a trabalhar, daí parar, daí voltar. Eu vou subir, vou tomar um banho, lavar meu cabelo, me cuidar, fazer uma skincare bem gostosa. Porque eu amo me cuidar. E aí eu venho trabalhar um pouquinho. Vocês estão vendo que a imagem tá um pouquinho diferente? É porque hoje eu tô gravando com o celular, não tô gravando com a câmera. Mas é só esse vlog desse final de semana, tá? Não se preocupem. A partir do próximo vídeo já volta tudo ao normal. Que, inclusive, próximo vídeo eu acho que é de beleza, né? Que a gente tem o nosso quadro de beleza aqui no canal. Então, o próximo vídeo vai ser quarta-feira. E eu acho que eu vou fazer um vídeo de cabelo, que vocês gostam bastante, que eu fale disso, né? Então, bora lá, gente. Vou tomar banho, ficar bela. Mentira, é só tomar banho mesmo. E aí, eu venho trabalhar nesta baguncinha. Que, inclusive, troquei as coisas de lugar. Vocês lembram, gente, que eu tava trabalhando lá? Ó, lá é a porta, eu ficava aqui. Só que era ruim, porque às vezes eu fico trabalhando de noite. E a gente deixa a porta aberta por causa dos cachorros. As pessoas que passam na rua, me venha aqui dentro de casa. Daí o Bruno falou, não, mas eu não quero que as pessoas, né, vejam a gente dentro de casa. É meio ruim, assim. Aí ele falou, ah, muda seu notebook pra esse lado. Que daí aqui, ó, pelo menos não aparece lá de fora. Então, eu já mudei o note pra cá. Enfim, agora tá tudo certo. Vou tomar banho e trabalhar. Estou aqui de banho tomado com meu pijama. Quem conhece esse pijama é porque me acompanha aqui, hein? Olha só, gente, agora eu vou aqui escovar o cabelo e vou gravar pra vocês lá no Produtinhos a minha skincare. Não vou gravar aqui pra não ficar muito longo esse vídeo. E vocês sabem que eu sempre divido com vocês os meus cuidados com a pele lá no Produtinhos da Tami. Então, se você não tem um Instagram, você não precisa ter uma conta. Você consegue acessar instagram.com.br Produtinhos da Tami e consegue me assistir por lá, tá bom? Então, fica de olho lá. Eu tô sempre postando stories e também no meu perfil pessoal. Tô sempre conversando, papiando, batendo papo com vocês. Uma coisa que eu aprendi com uma colega de infância que eu tenho, que ela é médica e está se especializando pra dermatologia. Ela falou uma coisa que, nossa, me pegou muito de surpresa, assim. Porque realmente a gente, às vezes, se prende a muita regrinha, sabe? E ela falou, gente, skincare tem duas regras. Que é saber limpar a tua pele, dormir com a pele limpa e usar protetor solar. Isso é cuidado com a pele. O resto é firula. Ah, é produto pros olhos, produto isso, vitamina C, ácido hialurônico, não sei o que, antioxidante, antidade, antirrugas. Isso é firula. E firula não precisa ter regra. Então, pra dar certo pra você, basta que dê certo pra você. Se não der certo pros outros, mas pra você é legal. Por exemplo, eu gosto muito de usar tônico com álcool. Pra mim a pele dá certo, eu gosto. Então, tem problema. Se pra você não dá certo, se pra tua pele não dá certo, é só você não usar. Mas pra mim dá certo e pronto, sabe? Então, eu achei muito legal essa observação da Nicole. Inclusive, vou falar isso lá no perfil do Produtinhos. E fica a dica aí pra vocês, gente. Não tem regra pra isso. Desde que você saiba limpar tua pele e use protetor solar, o resto é firula. Tá bom? Vou acrescentar que é uma firula, mas é uma firula que a gente ama. Eu amo cuidar da pele. Então, tá tudo bem. Não precisa ser cheio de regra. Não precisa ser isso ou aquilo. Dando certo pra você é o que importa. E já estou aqui, cabelo molhado, limpinho. Tô aqui, ó, na minha mesa trabalhando com a minha água de coco. Eu amo água de coco, gente. Amo de paixão. Vou trabalhar um pouquinho. Eu tô fazendo toda a identidade visual nova da guria independente. Então, agora eu tô fazendo a escolha de cores, da marca e tal. Eu acho que vai ser algo que vai ficar bem legal. Espero muito que vocês gostem quando eu mostrar o resultado. E bora trabalhar. Tô bem boa noite também. Olha como já tá super escuro. Olha lá fora. Tá vendo? E não são nem 6 horas. Agora são 5 e 50 da tarde. Aqui escurece muito, muito, muito cedo. Tipo, não é nem 6 horas. Já tá noite, noite e noite, assim. E aqui escurece umas 5 e 20, 5 e meia no máximo. Já tá escurecendo. É isso, galerinha. Eu vou trabalhar aqui. E depois a gente papeia mais. E aí... E aí...